Hoje vocês verão 6 youtubers como JazzGhost, Renaldinho, Geleia e Nathan por aí Que encostaram em bolhas gigantes e bom, o resultado não deu muito certo Mas antes de começar o vídeo eu vou fazer um jogo com vocês Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos Essa arena vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo Vamos lá? 3, 2, 1 Comenta aqui embaixo a hashtag coração, vou estar dando coração em todos os comentários Então vamos para o vídeo Você gosta de slimes? Mais ou menos Um produto de brinquedo que, primeiramente, era apenas fabricado pela Mattel Vendido em uma lata de lixo em 1976 Tornou-se febre após seus 40 anos de existência devido a internet e desafios E um dos youtubers que não podia perder quaisquer desafios que fosse Era nosso querido Renaldinho Que conseguiu fazer a maior bolha de slime já vista no Brasil E ainda tentou entrar nela Agora, será que ele conseguiu? Com a ajuda dos seus amigos, o youtuber tentou fazer o desafio Vejam só, para vocês verem uma casa de vidro em formato de bolha Essa esteticista aqui chocou o Brasil a realizar um vídeo na rede social TikTok Reagindo a um vídeo bizarro Você já se queimou? Sim Se já, você sabe a dor que é Que após alguns minutos, forma-se uma bolha no local da queimadura E o que sempre falam para nós é exatamente não estourarmos De toda forma, esse homem aqui desobedeceu E olha no que deu Antes de mostrar o vídeo Peço para que se você possui sensibilidade em conteúdos do tipo Por favor, não veja Só a capa desse vídeo me chamou muita atenção Isso é uma bolha Normalmente que a gente pode ter por uma questão de queimadura Ou algo assim A gente deve evitar estourar Porque tem um porquê da nossa pele fazer isso Ela é muito inteligente E ela mantém esse líquido protegendo a nossa pele Então agora a sua pele está super desprotegida Você vai precisar manter uma hidratação O que aconteceu aqui? Ai! Quem não consegue assistir já pode fechar Gente! Não abram a bolha Para que a gente vai abrir a bolha? Deixa a sua pele se recuperar Pois é O que será que é aquilo que saiu da bolha? Muito estranho, né? Agora veremos Natan por aí E o esporte mais bizarro que você verá hoje Você gosta de futebol? Se faz um dos dois Sabe que basicamente O esporte consiste em dois times Que ficam atrás de uma bola Para chutar para o gol Agora E se as pessoas também estivessem vestidas de bola? Isso mesmo que você ouviu O youtuber resolveu refazer o esporte com seus amigos Porém Acho que não deu muito certo Vejam só Para cima, Azul, agora Olha lá, Natan Vai comer a bola Valeu Olha lá Olha o gol 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 Vai, Maranhão Olha lá, Natan Ajuda Vamos lá Olha, Rodrigão O negócio cansa Muito Não deve ter sido nada fácil para o Natan, não? Em quarto lugar Veremos Jazz Ghost Que durante um jogo Realizou o papel de um buraco negro E sua missão Era engolir uma cidade inteira E outros jogadores também Vejam só O que ele mostra Tempo japonês já era, véi Olha, tem uma cidade ali Que doido Engolimos tudo isso aqui Vamos avançar Engolimos mais ou menos, né? Agora engolimos Aqui, ó Vamos pegar essas casinhas tudo aqui, ó Tô engolindo a cidade japonesa, véi Que triste Chama o Naruto pra proteger Ó, pega essa peça aí Mais uma vitória pro pai, véi Eu achei que eu ia ter um desafiante A essa altura, mano Porque o cara tá muito rápido Ó, tem um cara engolindo muito ali Tem que tomar cuidado Começou a subir rápido Mas eu também tô engolindo E tem um cara parado ali, ó Andando igual o tonto Eu vou engolir ele, ó Agora vamos ver quem foi o ganhador dessa rodada Será que o Jazz conseguiu ganhar? Vamos checar agora Cê tá doido? Eu vou engolir vocês aí, ó Olha, galera Todo mundo se encontrando ali, ó Tamo junto É, acabou, galera Vitória do pai Mais mil pontos Show de bola Cidade tecnológica do futuro, galera Vamos engolindo aqui, ó Beleza Já engoli Tem um cara que louco Engolindo as paradas, ó Tô engolindo já uns caras Dançando no meio da rua Pareceu ter sido muito difícil, né? Antes de ver a casa surpresa Veremos Geleia Que ficou numa cidade Que havia sido isolada do mundo E que botaram uma bolha de vidro Em cima dela E quem ousasse sair Perderia sua vida Vejam só o que ele mostra No vídeo de hoje A gente tem que tentar Entrar no Nether É um objetivo bem simples, tá? Mas não é tão simples Quanto parece Porque, Tony Goeley A gente está preso Em uma bolha Não é invisível, né? Mas ele está preso em uma bolha E tipo assim Não é tão preso não, mano Ó Acho que você está, hein, mano? Então hoje A gente tem que fazer esse objetivo Só que a gente não pode sair Um de perto do outro Então, galera Vambora? Vamos, vamos Eu vou seguir essa cuequinha aí Vamos indo aqui nessa direção aqui Que já tem uma vila ali na frente, ó E toma muito cuidado, mano Agora Será que ele conseguiu sair? Ele conta que teve que cavar Até o fundo do chão do Minecraft Junto com seus amigos E, além disso Utilizaram umas caixas misteriosas Vejam agora Com exclusividade Não vai ser só uma Duas Ele fez Ele fez Infelizmente Eles conseguiram se libertar Daquela prisão E por último Temos uma casa Que, olha Eu duvido Que você já tenha entrado Uma sim O canal Siga a Fabi Realizou um desafio Em que um inscrito Havia mandado De entrar na famosa Bola inflável gigante Que está localizada Aqui no Brasil Pois é O formato lembra muito De uma bola de hamster Ou até A casa da Sandy De Bob Esponja Vejam só O que ela mostra No interior da casa De uma bola de hamster De uma bola de hamster Qual foi a maior bolha que já viu na vida real? Conta pra mim aqui embaixo E não esqueça de ver o vídeo Que está na tela final Mais um vídeo Vamos ter finalizado I'm not a rapper I'm not a rapper E não esqueça de ver o vídeo